Ô, Montanha! Ô, Montanha! Ô, tira essa cara de chuchu aí de fim de feira que você tá fazendo, por favor. Eu vou sentir tanta saudade de Angelina, de Rita, de Tavim, de Leozinho. Por que eles foram morar tão longe, né? É, eu também vou morar longe. Uma prima minha me arrumou um serviço de porteiro no prédio que ela trabalha lá em São Paulo. Ai, que bom, né, Cidoro? Mas cuidado pra você não se perder naquele mar de prédio que tem lá em São Paulo. É, cuidado é perigoso, cuidado. E você, Montanha? O que vai fazer da vida? Eu? Não, gente, eu vou ficando por aqui, né? Eu já ganhei meu salário, mas só tá faltando a rescisão. Já até liguei pra Dona Ativa e o seu Pascoalete, mas eles falam depois. A gente conversa, depois a gente conversa e vai ficando. Aí, daí você vai ficando, vai ficando, né, Tavim? Minha gente, alguém tem que tomar conta disso aqui, não é mesmo? Eita! Eu gostei muito de saudades disso aqui. Eu também. Eu vou sentir saudade! Tá pensando na Angelina? Olha, Bruno, eu vou ser bem sincero, cara. Eu prometi que eu não ia atrás dela, mas eu não consegui. Eu me declarei pra Angelina. Você gosta muito dela, né? Muito. Mas ela me deu um fora, falou que não quer mais nada comigo. E você acreditou? Bruno, deixa eu te falar uma parada, irmão. Eu abri mão da guarda do Tavim, não foi por causa da tua promessa, não. Eu fiz o que eu achei que era certo. Agora você tá com caminho livre. Do que que você tá falando, Bruno? Eu não tô te falando que não sou eu que tenho que ir pra Espanha com a Angelina, não. É você. Pega essa passagem aqui e vai atrás dela. Vai atrás dela porque é você que ela ama. Não ama nada, Bruno. Não ama nada. Ela falou na minha cara que a nossa história tinha acabado, que não me queria mais. Foi eu que pedi pra ela fazer isso, Gustavo. Espera aí. Que história é essa? A Angelina foi me visitar no hospital depois que eu falei a verdade na audiência. Naquela época eu ainda achava que era você que tinha se declarado pra mim. E aí eu pedi pra ela deixar o caminho livre pra gente. Não. Não, eu não sei se é por causa disso. Galera, eu não sei se eu conheço mais a Angelina. Irmão, eu tenho a mesma sensação. Sei lá, a Angelina é doce, sensível, carinhosa, que ela morreu. E morreu porque ela não acredita mais no amor. Olha aí, ó. A caixa que ela tá mandando jogar fora. Eu também vi essa caixa, Bruno. Tem foto minha, sua, do Tavim. Assim, isso aqui representa o passado dela. E eu vou te falar, irmão. Se ela não viver o grande amor da vida dela, que é você, ela vai embora junto com essa caixa. Bruno tá certo, Guga. Você é o único que pode impedir que isso aconteça. Tá na tua mão, irmão. Tá na tua mão resgatar a verdadeira e antiga, Angelina. Ai, um belo dia pra um piquenique, não é, filha? Dia lindo. E tudo ideia do Tavinho, né? Que quer fazer uma surpresa pra chegada do pai. A Londonia só olha o Bruno chegando ali, ó. Ai, vai. Ai. Ai. Gustavo? O que você tá fazendo aqui? O Bruno pediu pra eu vir te entregar isso. De novo essa caixa? Já disse que essa Angelina morreu. Não morreu, não. Ela tá aqui na minha frente. Linda, maravilhosa, na frente de um castelo. Parece uma princesa de contas de fadas. Só que contas de fadas não existe, Gustavo. Claro que existe, Angelina. Prazer, eu sou seu príncipe, você minha princesa, e todas as bruxas e os monstros já foram derrotadas. Será que foram mesmo? Que venham outros. Eu vou enfrentar o que for, Angelina. Um príncipe nunca desiste da luta pelo amor da princesa. Não faz isso, Gustavo. Por que você veio de tão longe, hein? Pra ficar com você, Angelina. Vamos viver juntos esse final feliz? Isso é tudo que eu mais quero. Tem dias que a gente sente que tudo mudou E a vida vem e mostra claramente quem eu sou Vou seguindo em frente sem saber pra onde ir Ai, Pedro, não aguento mais ficar nesse abrigo. Falta pouco, minha patricinha. E olha só, quando você sair daqui a gente vai curtir várias paradas de ciência. Você vai ver. Ah é? Tipo o quê? Você sabia que eu comprei uma perereca? Ai, que nojo, Pedro! Uma perereca é moto, minha princesa. Eu comprei pra gente dar vários rolés por esses bailes funk da vida. Ah, não vejo a hora. Um abraço pra gente! Um abraço pra gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.